Existem várias formas de transmitir confiança para nossos filhos. Pode ser um abraço, uma torcida e um exemplo. Quando eu escolhi fazer parte da primeira turma da Unirb, eu também estava dando um exemplo de confiança para a minha família. Paulo é advogado, formado na primeira turma de Direito da Unirb. Diego ainda é aluno e já está aprovado na UAB. E o Flavinho está cursando o sexto semestre de Direito. Minha família confiou na minha escolha. Confio em você também. Na Unirb, a família pode confiar. A Unirb, Faculdade Regional da Bahia, desenvolve projetos acadêmicos na mais alta performance, visando o crescimento profissional dos seus alunos. Nós do Metanoia estivemos mais uma vez na Unirb. O assistente social é o profissional que trabalha com as expressões da questão social, trabalha com as políticas sociais. Então é um profissional que atua nas diversas áreas, na área da educação, na área da habitação, na área da assistência, na área da previdência, tem a presença desse profissional. É uma profissão que tem uma trajetória marcada, por essa luta por direitos, pela ampliação da democracia, pela ampliação dessa cultura da cidadania, que, portanto, é uma profissão que enfrenta muitos desafios, porque o nosso contexto é um contexto atual, que é um contexto que rema um pouco contra esses elementos que eu estou apresentando. A minha expectativa é que a gente possa contribuir para que os alunos, os estudantes de serviço social tenham uma maior compreensão da importância da profissão, principalmente na efetivação de direitos, no compromisso com os usuários, e dando uma contribuição para uma transformação da sociedade, de forma que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária. Nós temos um projeto ético-político que está sendo consolidado pela categoria e muitas conquistas, e tem muitas conquistas ainda por vir, né? A UNIP Faculdade Regional da Bahia está presente no bairro de Patamares, em Salvador, e na cidade de Alagoinhas. Tchau, tchau. Tchau.